Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje estou aqui com o meu kitene verdão, todo verdão na real, mano, pra jogar o quê? Jogar o velho barra novo mapa aqui no Rocket League, né? Que é o especial de 10 anos daquele Rocket League antigo, naquele mapa todo diferentão. Então é assim que já é a primeira partidinha, né? Eu volto com vocês. Vamos lá porque achou a partidinha, mano. Trollback Stadium. Ah, vou entrar no meio, mano. Aí o jogo tá trolando, né? Entrar no meio e ganhando já. O legal é entrar no meio perdendo e dá pra virar o jogo, mano. Agora não tem muito objetivo já entrar com o jogo ganha. Eu entrei no servidor gringo, né? Agora que eu vi, mano. Já tava salvo o gringo. Meu amigo. Uh! Ah! Todo errado o meu chute. Vamos lá, eu tô no meu time com o Just Awesome Z, tem o Debin, Dunnet05, Kyle, o Rino e o Petey. O Petey. Eu queria que esse mapa estivesse em partidas privadas. Por enquanto não tem ainda, né? Seria legal jogar privadas nesse mapinha aqui. Nó, o cara fez um pinch. Deixa que eu tire, mano. Ok. Ok. Deixar ele na bola, então. Tirar aqui. Bola vai. Aqui, ó. Aí. Não! Eu ia acertar essa bola. Miserável Skyline. O cara vai na bola, hein? Nó! Ele fez o cruzamento perfeito. Vai lá, Twitch. Quase, quase, quase. É como é casual, né? Pegamos aqui alguns caras aleatórios. Ah! Tentei fazer um chute muito sem ângulo. Nunca queria acertar. Fake! Tocar ali pro ladinho. O cara acertou. Vou pegar a boot. Tá. Vamos desjogar outra depois dessa, né? Já que eu entrei no meio. Numa partida ganha já, né? Aí fica... Fica sem graça. Vamos tentar fazer um golaço, pelo menos. Acho difícil. Ah, mano. Tentei fazer um... Um chute certinho com a parede. Não foi dessa vez. Vamos ver se o cara vai cruzar pra mim. Não. Errei o boost também. É uma maravilha, né? Eu caí no time que eu não queria cair, mano. Se eu queria cair no time... Que o meu carro fica todo verdão. Que é o time blue. O cara vai tirar. Pegar o boost aqui. Ele vai passar pra mim. Não. 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 Não, mano. Por que eu tô trolando? Aí. Tirar aqui. Calma, time. Eu vou cruzar. Time. Fica na área, time. Ok. O cara. O cara veio. Esperar a bola pegar um ângulo. Ah, não. Dá pra fazer daqui, mano. Muito sem ângulo. Não sei nem porque eu fui na bola. Ok. O cara cortou. Tá. Oito segundos. Eu entrei só pra completar o time. Porque eu não fiz nada, né? Absolutamente nada. Não. 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 Era a minha chance de fazer um gol no... No 0-0 pra mim. Ah. Ok. Então. GG. Vamos então jogar outro. Vamos ver se os caras querem dar um red aqui. Todo mundo jogar novamente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Red is in. Red is in. Vamos lá. Colaborem, pessoas. Vamos jogar juntos de novo. Ó. O cara já quitou. Outro quitou. Não. Não. Tá. Iniciou, mas... Dois caras vazaram, né? Tá eu e o... O Devin Dunnett com um bot contra o Kyle e o Peter. O Peter, sei lá. Com um bot também. Vamos lá. Tem um bot pra cada time. Justo, justo, né? Então é como se fosse um modo duplo aqui. Ah, mano. O bot, velho. Eu prefiro jogar 2x3, mano. Do que dois bot versus três. Calma. Ó. Entrou um cara no time deles. Ok. No time deles, então. Nosso time tá com um bot. Aí. Tirei. Calma, calma. Ó. O cara vai vir ser fake. Não, não, não. Ah. O cara me deu um tapinha. Eu queria levar pra parede já a bola. Os caras devem estar muito bravos. Se bem que isso aqui é casual, né? Não tem motivos pra... Pra ficar bravo. Ah. Não vai dar pra pegar. Ó. O que eu fiz ainda? Eu toquei na bola. Calma, time. Vai, time. Vai, time. Toquei na área, time. Meu Deus. O melhor passo que eu já vi. Ah. Acho que o time não... Não confiou. Não, time. No problem. Eu me esqueci que o nosso time tem um bot. Aí o bot tava ali todo perdidão. Outro cara ganhou no fake do bot. É isso aí. Pelo menos eles começaram perdendo. Acho até legal porque... Virar a partida é mais emocionante. Vai lá na bola, bot. Vai na bola. Confio. Confio. Confio no kickoff do bot. Meu amigo. O bot ganhou de três caras no kickoff. Três caras. Vai lá, bot. Quase, quase. Quase. Nossa. Teu pequeno lag. Tá. Eu vou sair daqui porque não tem motivo, né? Já que a bola, de qualquer maneira, tem que passar pra cá. Ah. O cara tirou. Calma. Tocar pra trás. Aí. Vai. Ah, não. Nossa. Só fazer teammate. Confio. Não. O cara encheu o pé, mano. Eu tentei dar um toquezinho pra trás. Deu certo, mas mais ou menos. Foi muito forte. Aí o Peter, né? Só se atrapalhou. E o cara competiu aí pra nós. Ok. 1x1. Entrou agora o cara no nosso time. O Master RQT. KC. Meu amigo. KC. Ah, sei lá. Os caras batam altos caracteres. Não sei nem como ler. A bola vai clicar. Aqui eu tiro. Aí. Aí é gol, né? Aí é gol. Aceita, aceita, aceita. Aí, mano. Nice shot, thanks. Aí, ó. Já viramos a partida. Eu gosto de virar. Nossa, tem aquele chute maroto. Veloz, né? O chute. 67 por hora, mas foi de longe, né? Se fosse mais perto, seria bem mais forte. Obviamente. Põe na bola. Fiz o kick of todo. Meu amigo. Quando o cara quer inovar no kick of, dá essas besteiras aí. Pô, teammate. Tirou bem, tirou bem. Vai, vai de novo. Tirar aqui pro ladinho de boas. Ok, o cara completou. Ó, vou explodir o goleiro. Não. O cara deu uma desviada. Pegar a bochezinha. Nossa, o que o cara fez ali? O cara chutou o outro. A bola voou. Vai, teammate. Boa. Vai, vai, vai. Uh, quase. Aí, riu. Mano, o cara vai passar pra área. Nossa, que toque. Não. Se falar que não foi um ótimo toque, mentiu. Os caras tiraram. Os caras foram bem agora na defesa. Voltar o mais rápido possível. Ok. É igual, né? Só aceita. Ah, mano. Eu falei pra tu aceitar, velho. Desumilde o cara. Desumilde. Desumilde. Pegar o boost. Meu Deus. Como eu erro o boost, cara. Isso é fora do comum. Ai, o cara errou. Vamos ver o que ele vai fazer. Trabalhar no fake aqui? O jogo parou por 10 segundos, praticamente. Só fiquei ali no fake. O cara não andava também. Ah, foi mal, teammate. Fui na bola que era a tua. Ai, mano. De ré. Ó. Ótimo bloco. Ó. Não, eu tirei. Meu Deus. Sorry. Eu tirei do meu teammate. Tirei meu gol também. Acho que ia entrar, né? Se eu não tivesse tocado de novo. Ai, sorry de novo. Agora não tinha o que eu fazer. Boa. Errei o boost. Nossa, olha esse teammate. Joga de... Mano, o teammate parece o Neymar, velho. Deixou dois caídos no chão. Nice one. Deixa o que ele fez. Olha ali, ó. Não, não. Na real, os caras que se chutaram ali do outro time. Mas beleza. Vamos lá. Nossa, o Master entrou só pra completar time. Que nem eu antes. Tá com zero pontinhos. Tá ali só pra dar aquela moral, né? Vai, time. Vamos lá. A bola vai vir pro meio? Não, não vem. Aí ficou meio bugado com esses lance, cara. Ficou meio bugadzinho. Acho que eu vou na bola. Ai, o cara desviou na bola. No, gol. Não, agora eu dei sorte. Ou os caras deram azar. Aí já não sei. Olha esse bloco, mano. Foi muito, muito certeiro. Lá no cantinho a bola. Vamos lá. 4 a 1. Essa virada foi pra deixar os caras desanimados, né? Eu vou pegar o bucho aqui. Não vou errar. Olha o que eu errei. Aí, ó. Não errei. Quase que eu errei. Beleza. Bati num carro voador. Vai lá. Vai lá. Vai. Não. Nossa. Nossa, mano. Que golaço, velho. Meu amigo. Não. Esse gol foi muito bonito. Na moral. Esse gol foi muito bonito. Peguei de um ângulo, mano. Nossa senhora. Foi um golaço, mano. Esse gol, até eu achei bonito. Na moral. Eu acho mais bonito fazer um gol desse do que um aéreo e tal. Tipo. Esse gol eu achei muito mais difícil de fazer, né? Gostei. Gostei do gol. Ah. O cara tirou. O cara tirou. Pegou o bucho aqui de trás? Ok. Alguém pegou antes? Não sei quem foi o passar fome de bucho que pegou. Mas ok. Vou pegar o buchezinho aqui. Ballot made. Joga demais. Ah não. Aí me chitaram. Nossa que defesa, mano. Nossa que defesa. Bate a save. O cara defendeu de ré ali. Calma, calma. Fake. Tô sem bucho. O negócio tá valendo fake. Ó. Passei pra trás. Vai time. Ah. Quase. Tentei dar um passezinho pro meu time. Calma time. Calma. Tudo na calma. O cara pegou o bucho aqui. Ai. Meu heavy dash saiu todo bugado. E a gol deles. No. O cara errou. O cara errou, mano. Tirar aqui a bolinha. Aqui. Cá. Tirar de novo. Tô sem bucho. Não pegava. Ah, ok. Então, mano. GG. Ganhamos aqui essa partida agora. Começando desde o começo ela, né? E, mano. Eu gostei daquele gol. Aquele gol foi muito bonito. Doze balãozinhos. Consegui lá meus ovos douradinhos, né? E é isso aí, mano. O cara ficou com dez pontinhos. Mas tá valendo. Pelo menos ele não fez nada. Tá ligado? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, se gostou, deixa seu like que não custou nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu. Falou. Segui um abraço. E eu fui. E eu fui.